Vamos louvar ao rei Jesus Ele é digno de honra e louvor Com nossas palmas de coração A Ele toda adoração Vamos louvar ao rei Jesus Ele é digno de honra e louvor Com nossas palmas de coração A Ele toda adoração Ele é digno de honra e louvor És exaltado para sempre Com toda minha adoração Tu és tremendo, ó Senhor Tu és digno de louvor De todo o meu coração És exaltado entre as nações É o leão da tipo de Judá És maravilhoso, meu Senhor Tu és digno de louvor De todo o meu coração Oh, 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 oh Tu és digno de honra e louvor Oh, 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 oh És exaltado para sempre Com toda minha adoração Tu és tremendo, ó Senhor Tu és digno de louvor De todo o meu coração Tu és exaltado entre as nações É o leão da tipo de Judá És maravilhoso, meu Senhor Tu és digno de louvor De todo o meu coração De todo o meu coração Oh, oh, oh Tu és digno de honra e louvor Oh, oh, oh Digno de honra e louvor De louvor É o meu Senhor Digno de honra e louvor Ah, oh, oh Shalana Hum, ah, ah Ah, ahő Íve, uh,huh Íve, uh, ah Am Ištiás 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 Obrigado.